Agora fechando o carro Vendés deste domingo, nós estamos aqui na 15 de novembro porque eu estou na Vox Volkswagen. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar o Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem. E a Vox Volkswagen na 15 de novembro preparou uma semana com ofertas incríveis para você. Vale a pena você vir para cá. Olha só a primeira que tem para você aqui na Vox Volkswagen na 15 de novembro para esta semana. Para começar o mês de maio, Vox Connect 1.6, o mais completo da categoria, a partir de 49.990. A partir de 49.990. Para esta semana tem um novo gol a partir de 40.890. Novo gol a partir de 40.890. Vem para a Vox Volkswagen na 15 de novembro. Para esta semana tem o lançamento do ano de 2018, o Virtus a partir de 59.990. Isto mesmo, o lançamento do ano, Virtus a partir de 59.990. Mas na Vox Volkswagen na 15 de novembro, chegou a sua hora de levar o Mamarok V6 para a sua garagem. Porque nesta semana as condições estão imperdíveis. Você precisa vir para a Vox Volkswagen na 15 de novembro. Confira também nesta semana o novo Golfe GTI. Está maravilhoso, fantástico. Quer ir para a sua garagem? Esta é a sua hora de levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua casa. Vem para a Vox Volkswagen na 15 de novembro. E para esta semana preparou também o Volkswagen Up a partir de 49.990. A partir de 49.990. Não dá para perder o show de ofertas do mês de maio na Vox Volkswagen na 15 de novembro. Que para esta semana preparou também o Voyage a partir de 49.990. A partir de 49.990. E nesta semana, fechando o pacote de ofertas da Vox Volkswagen na 15 de novembro. Tem um novo Passat com bônus de 15 mil reais. Novo Passat com bônus de 15 mil reais. Então quer trocar de carro? Quer levar um Volkswagen zero quilômetro para a sua garagem? Vem para cá. Vem para a Vox Volkswagen na 15 de novembro. Afinal de contas, esta é a sua hora. Esta é a sua vez de levar um Volkswagen para casa. Programa Carlos Mendez. Volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, das 8h30 às 9h da manhã, nós estamos aqui com as melhores ofertas das melhores lojas preparadas para você.